Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Seleguim, sou professor aqui da USP de São Carlos e essa é a nossa aula de número 12 do curso intensivo de termodinâmica e aplicações de engenharia. E esta é justamente a aula mais importante do módulo, mais importante do ponto de vista das aplicações desse curso, que são ciclos de potência. Em particular, eu vou falar hoje dos ciclos a vapor, que envolvem mudança de fase. Nessa primeira parte eu vou falar do ciclo de Rankine e na segunda parte eu vou estender um pouco mais esses ciclos. Antes da gente entrar no assunto propriamente, eu queria comentar um pouquinho das aplicações e eu venho dizendo que esses ciclos térmicos, não só a vapor, mas a gás também, são responsáveis pela geração de praticamente toda a energia organizada, toda a exergia gerada no mundo, seja eletricidade, seja energia cinética para o setor de transportes, por exemplo. Mas assim, o que eu queria dizer aqui é que essas aplicações envolvem, então, grandes centrais de geração, quanto como essa que eu estou mostrando aqui à direita, uma central de carvão. E eu queria que quando vocês vissem uma foto dessa daqui, pensassem na máquina térmica, como a gente vem descrevendo, uma fonte de energia térmica, alta temperatura, um absorvedor do calor rejeitado, que precisa ser rejeitado pela segunda lei, é impossível não rejeitar calor, e uma conexão com o mundo externo para exportar aquela energia, seja eletricidade, como é o caso aqui. Então, por exemplo, nessa usina de carvão, é nítido, apesar dos detalhes aqui, é nítido essa energia que está entrando aqui, onde é que ela está ali na foto? É o carvão que está chegando aqui, vocês veem esses depósitos de carvão. Essa energia que está sendo rejeitada para o ambiente, no caso, está sendo rejeitada aqui nas torres de resfriamento. Essa fumaça, entre aspas, que aparece aqui, na verdade, é vapor d'água do processo de resfriamento evaporativo dentro da torre. E essa exportação de trabalho, não sei se dá para ver bem aqui atrás da fumaça, são as linhas de ligação elétrica com a rede para justamente exportar o excedente energético. Então, isso vale para uma usina de carvão, vale para uma usina nuclear, é a mesma coisa. A gente tem aqui a fumaça saindo, entre aspas, é vapor d'água, as linhas elétricas a gente vê perfeitamente ali, e, no caso, o combustível, como se trata de combustível nuclear. Então, isso é extremamente compacto, pode chegar numa van, são pastilhas assim, organizadas na forma de varetas, né? Isso pode chegar numa van aqui pela estrada. E os reatores, a gente vê, o prédio aqui do reator é bem nítido, né? Esse prédio tem uma construção bastante especial, ele resiste a um avião, um Boeing que caia do céu aqui em cima desse prédio, ele resiste, por exemplo, a uma série de normas de segurança no caso das usinas nucleares. Também para uma usina, no caso aqui, termossolar, onde é que está a fonte de calor, é o sol. Nesse caso aqui, esses espelhos todos concentram num único ponto, então você tem aqui a alta temperatura, um fluido térmico que absorve calor, gera energia, e aqui, eu não sei se vocês reconhecem, né? Os trocadores de calor, a ar, na verdade, para fazer aquela rejeição. No caso aqui, é uma região desértica, então você não tem água, né? O ideal é usar uma torre de resfriamento, mas uma região desértica, a água é um bem precioso, digamos, né? Então são trocadores de ar. Aí aqui não aparece a conexão com a rede. Então eu queria que vocês sempre pensassem dessa forma e não, entre aspas, se perdessem nos detalhes aqui, tá? Por quê? Porque as análises que a gente vai fazer envolvem, digamos, esses grandes módulos, né? Que tem uma realização física específica em cada um, em cada tipo desse tipo de usina, quero dizer. E, por fim, as usinas mais avançadas recentemente, as de ciclo combinados ou avançados, como eu prefiro chamar, e isso, inclusive, é o tópico, né? Das aulas finais desse módulo aqui. Então a gente aproveita, na verdade, o rejeito de calor de um ciclo térmico como para acionar um outro ciclo térmico, aproveitando as melhores características de cada um deles. Eu mostrei para vocês, nas aulas passadas, ali, o ciclo de Brighton, o ciclo a gás, e ele tem uma vantagem, que é funcionar bem a altas temperaturas. Mil graus, por exemplo, vou voltar um slide, né? Então aqui, por exemplo, nessa torre aqui, você tem condição de alcançar mil graus, 750, 800, 900 graus, por causa justamente dessa concentração. E a gente sabe que o ciclo de Rankine não funciona muito bem a altas temperaturas. Eu vou mostrar isso hoje para vocês, na verdade. Altas temperaturas é o ciclo de Brighton, porém, ele tem uma desvantagem. Rejeita calor, esse calor rejeitado aqui, ele tem ainda altas temperaturas, tem qualidade, tem um conteúdo exergético alto, que pode e deve ser usado para acionar, então, um ciclo de Rankine numa temperatura mais baixa aqui. E quando a gente olha esse tipo de usina, que é uma maravilha tecnológica, eu considero, é muito fácil identificar essa configuração aqui. Então, vocês estão vendo aqui a rede elétrica ligada, né? Aqui a aspiração de ar para o ciclo a gás, no caso, muito provavelmente, é uma usina a gás natural, ali as torres de resfriamento para fazer essa rejeição final. E o elemento chave aqui, porque as turbinas e tal estão todas dentro dessa construção, né? Mas o elemento chave são essas caldeiras regenerativas, ou seja, que pegam o calor residual de um ciclo e usam para gerar vapor, no caso, para o outro ciclo. Essas caldeiras têm essa geometria, aqui estão os gases de combustão, que, de outro modo, seriam exaustados aqui para a atmosfera sem recuperação do calor. Nós vimos isso nas aulas passadas, né? Em que a gente já fez a análise do ciclo de Brighton. E aqui a gente pode ter temperatura de 400 graus, 500 graus, se não for feita essa recuperação. Então, aqui dentro dessa caldeira, vocês já podem ver toda essa tubulação. Então, você tem aqui as tubulações de água, né? Para ser superaquecido na forma de vapor, vapor superaquecido, e esse vapor superaquecido vai acionar as turbinas lá. Não vou entrar muito no detalhe dessa usina em particular, porque nós vamos ter duas aulas específicas, né? Sobre esses ciclos combinados, avançados. Porque não é só a questão de combinar ciclos, mas combinar fluidos de trabalho também, que é interessante. Então, vamos na sequência aqui e entrar propriamente no ciclo de Rankine, que é o nosso ponto de partida para toda essa análise aqui. E é dos ciclos mais utilizados aí, pelo menos desde a Revolução Industrial. Bom, o ciclo de Rankine, na verdade, parte do ciclo de Carnot, que é um ciclo ideal. Nós vimos que ele é um ciclo reversível. E antes de entrar na sua definição formal e mostrar como o ciclo de Rankine é adaptado, é uma adaptação do ciclo de Carnot, vamos entrar num ponto aqui, que é o ponto do porquê o ciclo de Carnot pode ser um ciclo ideal, né? No sentido de ter o maior rendimento possível entre o mesmo ΔT. Então, de novo, eu tenho dito, né? Vamos pensar no ciclo sempre pensando nessa figura aqui, uma fonte quente, um sistema de conversão, né? O fluido de trabalho e o absorvedor frio aqui. No caso, o ciclo de Carnot, ele envolve duas rejeições, ou duas trocas de calor isotérmicas. É essa e essa daqui. Então, o aquecimento isotérmico, na verdade, ele está acontecendo aqui. O aquecimento isotérmico, na verdade, é do fluido de trabalho. Então, aquele aquecimento, dois, três, está acontecendo nessa interface. Seria a interface, por exemplo, entre os gases de combustão e o fluido de trabalho que está circulando aqui, né? No nosso diagrama TS. E aquele resfriamento isotérmico é uma troca de calor que está ocorrendo aqui embaixo. A reversibilidade, não sei se vocês se lembram da aula de entropia, envolve uma série de fenômenos, geradores de entropia, geradores de irreversibilidade. Por exemplo, atritos, por exemplo, perdas de calor. Então, do ponto de vista interno, nós não temos isso. Por quê? Porque tanto a expansão aqui, tanto a expansão 3, 4, quanto a compressão 1, 2, são isentrópicas, querendo dizer, não há entropia gerada. Então, não tem atrito, não tem nenhum daqueles fenômenos. Agora, a gente poderia ter geração de entropia ou irreversibilidade, então, nas outras duas transformações, a 2, 3 e a 4, 1, que são trocas de calor, na verdade. E, no caso, são trocas de calor, a temperatura constante. Isso permite o seguinte, permite, vamos desmembrar ali a figurinha do ciclo, para haver troca de calor, é necessário ter um ΔT. Se, quando a fonte cede calor, o fluido de trabalho varia a sua temperatura, então, não é possível ter esse ΔT igual a zero aqui, que é uma possibilidade do ciclo de Carnot, na verdade. Por quê? Porque justamente a temperatura é constante aqui. Em outras palavras, mesmo que a gente tenha uma diferença diferencial, um Y tendendo a zero para esse ΔT aqui, aqui eu escrevi igual a zero, eu deveria ter escrito tendendo a zero, porque bastaria fazer a área tender ao infinito para isso daqui tender a zero. Mas o fato, então, de ter um ΔT diferencial permite não ter trocas de calor com ΔT finito, que não sei se vocês se lembram, é uma daquelas possibilidades de geração de entropia. Então, justamente, por essas duas características aqui, a isotermia dessas duas transferências de calor, é que o ciclo de Carnot pode ser reversível, portanto, tem um rendimento máximo. Vamos, então, mostrar quais seriam as dificuldades práticas de realização de um ciclo de Carnot, já que ele é o ideal. Então, se eu quero ΔT constante, se eu quero temperatura constante, aqui na absorção e na rejeição de calor, eu poderia, por exemplo, usar o fato de que uma substância pura, quando está mudando de fase, mantém sua temperatura constante. Aqui nesse gráfico, a gente tem a temperatura e entropia, as linhas isobáricas estão mais ou menos por aqui. Lembra? Eu sempre deformo a parte de líquido comprimido para poder mostrar melhor. Então, isso aqui são duas isobáricas. Então, essa configuração é perfeita, do ponto de vista do controle da temperatura. Porém, tem alguns problemas práticos. Por exemplo, aqui, eu tenho vapor saturado, quando ele expande na turbina, que eu vou ter uma mistura de gás líquido. Esse líquido está na forma de gotas, geralmente, e essas velocidades podem alcançar algo como 300 metros por segundo. Essas gotas impactando nas pás da turbina vão erodir essas pás. Então, é um problema prático, que é, principalmente para um volume grande de gotas, é de difícil solução. Um outro problema é justamente nessa parte aqui, ter que bombear uma mistura de líquido e gás, para poder chegar aqui na condição de líquido saturado, sem bolhas, e esse bombeio aqui é extremamente ineficiente. Então, isso aqui também é uma outra razão prática. A gente, alternativamente, a essa configuração, já que aqui eu entro na região bifásica, para evitar isso, eu poderia centrar o ciclo de outra maneira. como eu estou mostrando aqui, não olhe para a animação não, daqui a pouco eu vou falar dela. Mas então, eu pego aqui na parte baixa, coloco em líquido saturado, vapor saturado, e aí eu tenho outros problemas práticos. O primeiro deles é justamente aqui, você está aquecendo, aqui a isobárica, ela tem um formato aqui assim, então, a temperatura tenderia a subir depois do ponto ali de vapor saturado. Então, eu teria que ter algum mecanismo para compensar isso, e isso cria dificuldades mecânicas para a realização. Nem é tão difícil de contornar assim, mas gera fragilidades mecânicas. Essa outra daqui é bem pior, na verdade. Se você aumentar aqui a pressão de forma isentrópica, comprimir da pressão baixa para a pressão alta, aqui, no meu nível alto de pressão, isso de maneira isentrópica, você vai alcançar pressões absurdamente ou impossivelmente altas, maiores do que 10 a 5 bar. Então, vocês sabem, por exemplo, é possível cortar metal com jatos de água com pressões até bem menores do que isso daqui. 1000 bar, por exemplo, já é possível fazer um corte desse. Então, não é factível trabalhar nessas regiões de pressão ou a menos que eu admitisse uma temperatura muito baixa aqui, o que é ruim por outros motivos, a tal da eficiência do ciclo. Então, a realização prática do ciclo de Carnot tem uma série de problemas, na minha opinião, incontornáveis, na verdade. Então, o que a gente faz? A gente faz uma adaptação, que é justamente o ciclo de Rankine. O ciclo de Rankine, vamos ler a sua definição. Então, ele tem a parte baixa igualzinho do ciclo de Carnot como no slide anterior. Então, eu tenho ali 1, 2, uma compressão isentrópica. Depois, já que eu não posso ter altas pressões, eu vou limitar a pressão. Então, 2, 3, ao invés de ser aquela troca isotérmica, vai ser uma troca isobárica. Então, esse 2, 3, que é essa transformação aqui do aquecimento, ela ocorre a pressão constante. em termos práticos, é facílimo de realizar. E é como se a gente tivesse, digamos assim, tirado a tampa do ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, ele deveria estar aqui, a troca de calor, mais essa parte da compressão isentrópica aqui. E como isso gera aqueles problemas que eu mencionei no slide anterior, então a gente tira a tampa do ciclo e trabalha com aquilo que dá para trabalhar, que é essa compressão isobárica aqui embaixo. O resto é igual, expansão isentrópica aqui na turbina, depois resfriamento isotérmico. Isso aqui é ótimo, é, digamos, a favor da reversibilidade, portanto, eu não vou ter perda de rendimento associado a essa transformação aqui. E a principal razão de se usar ciclos a vapor, no sentido de que eu tenho uma troca de fase, uma transferência de fase, aproveitando o fato de que se a substância for pura, a temperatura aqui é constante. No caso aqui, a temperatura não é constante, digamos que a temperatura da fonte quente estivesse aqui, estivesse nesse patamar aqui de alta temperatura. Então, em toda a extensão da troca ali, exceto exatamente no ponto 3 aqui, eu tenho delta T diferente de zero. Esse delta T, ele é diferente de zero, exceto ali no ponto 3, portanto, gerador de entropia, portanto, perdas de eficiência. Nós vamos ver isso em números daqui a pouco. ok? Então, esse é o ciclo de Rankine, a Rankine aparece aqui à direita, mais um pesquisador ali da Universidade de Glasgow, na Escócia, o Vart, uma série de outros pesquisadores saíram de lá. Ok, vamos ver alguns exemplos, essa aula de hoje eu vou fazer vários exemplos, não é exatamente uma aula tutorial, mas eu quero entrar bastante no detalhe do cálculo. agora a gente já está se aproximando aqui da segunda metade do curso e a parte de cálculo é bastante importante. Eu vou começar com o ciclo básico, o nosso V0 aqui, que é o ciclo de Rankine padrão, que é, vamos ver a definição do ciclo aqui, eu sempre gosto de começar do ponto de menor energia, então, 1 é o líquido baixa pressão, baixa temperatura, vamos supor, só por simplicidade, aqui eu já estou pondo em vermelho alguns dados que eu vou usar para fazer cálculos e na medida que eu for sofisticando o ciclo a gente vou procurar o máximo possível manter esses dados aqui para poder comparar um ciclo mais simples com um ciclo mais elaborado. Então, esse ponto 1 é o mínimo energético, líquido saturado, o x título igual a zero e digamos que a gente esteja aqui a 75 kilopascais, 0,75 bar. Compressão isentrópica, na verdade, uma bomba, quando se trata de líquido a gente refere-se a isso como uma bomba, então compressão isentrópica, ponto 2, alta pressão, porém baixa temperatura. Lembra que esse ciclo tem uma parte de baixa pressão e uma parte de alta pressão. A parte de baixa pressão é toda essa linha aqui entre a bomba e a turbina. A bomba eleva a pressão e a turbina abaixa a pressão, por isso remove energia. e obviamente tudo que está depois aqui da turbina e antes da bomba é baixa pressão. Então vamos lá, 2, alta pressão, baixa temperatura, agora sim, vamos aquecer isso, absorvendo o calor ali da fonte quente. Então 3, eu vou ter vapor, alta pressão, alta temperatura, vapor superaquecido e digamos, para efeito de cálculo, eu vou considerar que isso seja 350 graus e 3 megapascais, 30 bar. Aí esse vapor superaquecido vai expandir isentropicamente na turbina, gerando trabalho, do qual a gente desconta o trabalho necessário para a bomba. Essa diferença aqui é que é o trabalho líquido exportado. Aqui em 4 eu tenho baixa pressão, mas ainda tenho alguma temperatura residual e para recuperar, para completar o ciclo, eu passo numa máquina de uma torre de resfriamento, por exemplo, como eu mostrei nas várias fotos lá atrás, ou resfriadores a ar, por exemplo, se essa usina está montada numa região desértica. Correto, então o que a gente precisa fazer agora é justamente o nosso alpinismo termodinâmico, identificar os estados. Eu sempre falo, a fase zero é identificar as transformações e procurar determinar a maior quantidade possível das nossas coordenadas GPS. Então aquele ciclo visto no diagrama TS está mostrado aqui e no caso eu preciso, eu tenho todas as informações para cada um desses estados aqui. Para cada um deles a gente tem duas coordenadas, mas eventualmente eu não tenho diretamente. Então, por exemplo, esse ponto 4 aqui, o que eu sei dele? Eu sei que ele está a 75 quilo pascais e só, assim, à primeira vista, porém, eu sei que ele tem a mesma entropia do ponto 3, porém, eu não determinei ainda a entropia do ponto 3, eu preciso determinar através da temperatura que eu sei e da pressão que eu sei do ponto 3. No desenho aqui, eu posso até já ler porque ele está em escala, então vai ser alguma coisa que 6, 7, 8, 9, então alguma coisa pouco menor do que 7, 6,8, 6,9. Essa figura está em escala. Então vamos lá, vamos dar início ao nosso alpinismo termodinâmico e vamos fazer essa análise toda. Eu só vou, antes, gerar aqui algumas fórmulas de trabalho e eu quero fazer isso para repetir o formalismo da análise. O que eu vou fazer? Eu vou gerar uma fórmula de trabalho para cada um desses processos, para a bomba, para a absorção de calor na caldeira, para a turbina e para a torre de resfriamento. Em cada uma delas eu vou, na verdade, fazer um volume de controle. Então, por exemplo, vamos primeiro calcular o trabalho absorvido pela bomba. Para isso, eu vou fazer um volume de controle envolvendo a bomba aqui, ou mesmo, acho que eu vou até fazer assim, deixando o trabalho de fora do volume de controle para não dar a impressão de que ele não está atravessando ali o volume de controle. Então, é um volume de controle, tem o fluxo de massa através da fronteira e tem o trabalho. Primeira lei, ela está enunciada aqui, o calor menos o trabalho é a energia que sai menos a energia que entra. Lembra, quando a gente está trabalhando com o volume de controle, a gente usa entalpia, porque a entalpia, pela sua definição, ela tem a energia interna mais o trabalho de fluxo, que é o PV. Esse aqui lembra da figura da seringa hipodérmica, para fazer força ou receber força quando a gente entra ou sai do volume de controle. Então, se tratando do volume de controle, a gente usa as entalpias. A vazão máxima é a mesma, no caso aqui é isentrópica, esse bombeio, portanto não há transferência de calor e o trabalho, o trabalho específico é simplesmente ΔH. A vantagem de trabalhar com entalpia é total aqui, porque tudo, todos os calores e trabalhos, a gente vai calcular na forma de variações de entalpia. Então, no caso aqui, se a gente ainda notar que o trabalho específico é H1 menos H2 e H1 está a baixa pressão, H2 a alta pressão, portanto H2 é maior do que H1, isso dá um trabalho negativo e portanto é um trabalho absorvido. Lembra, máquina de Newcomer, você dá calor para ela e ela exporta trabalho para você, portanto calor que entra é positivo e trabalho que sai é positivo. Se o trabalho é negativo no nosso cálculo significa que o trabalho está entrando na máquina. Passa o seguinte, o cálculo da nossa formulazinha de trabalho na caldeira, mesma coisa, a primeira lei, agora só trocando os índices aqui, no caso da caldeira o que é zero é o trabalho, lembra aqui, pensa no volume de controle que pode ser uma coisa envolvendo ali os tubos da caldeira. Então, o trabalho é zero, não tem nenhuma fronteira móvel e o calor se escreve como sendo MΔH. Aqui eu estou trabalhando só em calores específicos porque essa vazão máxima é sempre a mesma, não tem derivações no ciclo, a gente já vai ver inclusive um exemplo em que sim. Bom, mesma coisa, o calor ali é o ΔH, o H3 é o ponto de máxima energia, portanto a sua entalpia é maior do que 2. Então esse calor é positivo, portanto absorvido conforme a gente já previa na nossa convenção. esse calor e esse trabalho dessa forma de escrever a primeira lei já embute essa convenção de sinais para calor e trabalho, por isso que eu estou repisando esse fato com vocês. Próximo passo, trabalho produzido na turbina, meu volume de controle agora envolve a turbina, é exatamente a mesma coisa, calor menos o trabalho é MΔH, a soma dos MΔH, é uma expansão isentrópica ali de 3, 4, portanto não tem atrito, não tem perdas de calor, zero, o trabalho se escreve da mesma maneira como sendo o trabalho específico, o ΔH. E no caso, o H3 é maior do que o H4, que é o máximo energético do sistema, portanto isso daqui é positivo, portanto é trabalho rejeitado, eu escrevi rejeitado, mas está saindo do sistema, a palavra melhor aqui seria exportado, é que esse rejeitado se aplica melhor a essa próxima dedução que é para rejeição de calor na torre de resfriamento, vocês já entenderam, então já vou para o final direto, o H1 menos H4, o 1 é o mínimo energético, então é menor do que o H4, o H4 aqui ainda tem temperatura, aqui é vapor, aqui é líquido, então esse calor é negativo, portanto ele é rejeitado. Então essas são as nossas formulazinhas de trabalho e o que a gente vai fazer agora é determinar cada um desses estados para fazer a conta e é isso que eu chamo de alpinismo termodinâmico e particularmente esse processo aqui de você fazer uma costura na rocha, a gente chama isso de costura, é como se os nossos estados ali fossem aqui, 1, 2, 3 e o 4 ali, aí eu percebi uma coisa, o sujeito está caindo, está mostrando a forma de fazer segurança, então pode cair que não vai acontecer nada, nós não vamos cair, não se preocupa não. E a ideia é o seguinte, que a gente só passa para o ponto seguinte quando a gente conseguiu se fixar em um determinado ponto aqui, para servir no caso aqui do exemplo como segurança. Às vezes não dá certo, a gente tem que ir em frente aqui para depois acertar o ponto que nós deixamos para trás, mas aí é a analogia, o professor pode ver, adora fazer analogias e nem sempre elas são perfeitas. Vamos seguir esse 1, 2, 3, 4 aqui porque no caso do ciclo de referência é bastante simples na verdade. Acompanhe comigo, o que a gente sabe do ponto 1, começando pelo ponto 1? A gente sabe que o título é zero, portanto é líquido saturado, está sobre a linha de líquido saturado e sabemos a pressão. Duas coordenadas GPS eu posso determinar todas as outras propriedades. Eu posso fazer isso no halfprop, como eu venho fazendo, no halfprop stand-alone, posso fazer isso no halfprop via Excel ou posso fazer isso online. Eu tenho uma planilha online aqui aberta pelo seguinte, ela deve estar aberta aqui, está aberta, é essa Steam Steam Tables Online, está aqui o endereço Steam Tables Online e tem versão para Excel também e tal, aqui eu não sei, essa aqui, para ser sincero, eu não conheço se ela tem versão estudantil ou não. Eu sei que ela tem para Excel, tem uma série de funcionalidades, mas é só para vapor e essa é a observação que eu queria falar. Para vapor tem muito, muito software, tem até para celular, para Android, no caso que eu uso. Então, essa é uma vantagem, trabalhar com vapor, quando a gente tem que trabalhar com vapor, a gente tem uma quantidade muito grande de opções. E é sempre a mesma coisa, eu preciso, olhem aqui comigo, definir duas formas, duas propriedades, então, eu vou usar pressão e temperatura, eu posso escolher as unidades, eu tenho aqui um menuzinho para escolher as unidades, então, a nossa pressão, o que é? 0,75 bar, ele está pedindo para usar ponto, 0,75 bar, ele tem uma observação na use.as decimal, aqui, e a temperatura, a temperatura, ah, eu estou até fazendo no lugar errado aqui, a temperatura, eu vou voltar na apresentação, eu não sei qual é, aqui está marcada a temperatura, mas a rigor eu não sei, por quê? Porque eu vou usar uma propriedade de saturação, na verdade, ela decorre, então, não é essa tabela que eu deveria usar, é essa tabela 2 aqui de propriedades de saturação, então, aqui, simplesmente, pressão 0,75, se eu digitar aqui o título, que é 0, aí, eu enter, eu calculate, ele vai e calcula para mim. Vamos ver se o valor que eu tenho aqui, eu nem verifiquei isso, é o mesmo valor numérico que eu tenho lá, na apresentação, e eu tirei do Reftrop. Então, por exemplo, em talpia específica, 384,365, vamos lá, 384,365, aqui, 4,4, essas pequenas diferenças são diferenças de implementação e são normais. E, por coincidência, deu o mesmo valor fora essa diferençazinha, porque, vou voltar aqui, o estado, zero, o estado referencial, é o mesmo. Então, essa é uma coincidência. Existem normas para isso, na verdade, provavelmente, ele está respeitando a norma também. Mas, é só para mostrar para vocês que, dados de vapor, é até mais fácil ainda de obter. Então, aqui, eu peguei a entalpia específica e a entropia específica, 1,21,29, vamos conferir, 1,21,32, 1,21,29, 1,21,32. Então, muito parecido, isso é normal. Até, no RefProp mesmo, diferentes versões do RefProp, às vezes, dão uma diferençazinha, porque eles vão atualizando os modelos lá. Deixa eu só pegar o meu ventilador aqui, hoje não está tão frio, quando eu comecei a gravar as aulas, fazia bastante frio, hoje nem tanto. Próximo passo agora, que a gente já segurou, garantiu o ponto 1, vamos ao ponto 2. o que a gente sabe do ponto 2? A pressão, 3 megapascais, ou 3 mil quilopascais, que é essa isobárica aqui, é a tampa, né, do ciclo de Rankine, e a outra coordenada, GPS, é a entropia do ponto 1. A entropia do ponto 1, ela é igual à entropia do ponto 2, né, e é isso que a gente vai usar. Então a gente tem uma pressão e uma entropia. A gente poderia voltar lá na planilha que eu usei, do Steam Properties, né, porém eu precisaria ter dado login para poder fazer essa conta. Mas tudo bem, eu quero demonstrar alternativas, eu tenho o half prop aberto aqui, então eu vou, no caso ele já está com água, né, como fluido, e eu quero um estado especificado. Então a pressão é 30 bar e a entropia, vamos lá, eu vou voltar para ter o número, é 1,2132, 1,2132, enter, né, eu tenho todos os outros dados, é subresfriado, e a entalpia, 387,48, então é o valor que eu obtive ali. Repara, 48 nessa versão do half prop e da primeira vez que eu preparei esse número, 44. Então mesmo de diferentes versões do half prop a gente tem variações também. a temperatura no caso, 91,94, 91,94 aparece aqui, ok? Então, nas próximas vezes eu não vou ficar tirando as propriedades, eu só quis demonstrar isso mais uma vez para vocês. Então obtivemos ali do ponto 2, ponto 3 é relativamente trivial, né, eu tenho pressão e temperatura, 350, 3 mega, isso aqui a gente arbitrou, duas coordenadas, tiro entropia, entropia e entalpia, e do ponto 4 eu posso, por exemplo, essa aqui acho que vale a pena eu mostrar lá no próprio half prop, né, então eu tenho a entropia do 4 igual a entropia do 3 e a pressão de 75 kilopascais. A entropia do 3, guardem comigo aqui, me ajudei a guardar, 6,7449, né, então do ponto 3, 6,7449 e a pressão 0,75 bar. Enter, então eu tenho tudo aqui. Agora olha que interessante, né, a entalpia 2.403 e o título 0886, tá, então é isso que eu tenho aqui, tá, a entalpia 2.402,7 e o título 0886, 0886, né, é isso daqui o próprio half prop já me dá calculado, mas eu poderia tirar isso também dessa, das tabelas de saturação, se vocês forem lá e tirar entropia do líquido, entalpia do líquido e entropia e entalpia do vapor e fizer a conta pela definição, vocês vão obter esse número aqui, é uma das sugestões que eu deixo aí para exercício, quer dizer, eu obtei o ponto 4 aqui a partir da, da entropia, eu até nem sei se dá certo, vamos dar uma olhadinha lá, a entropia é, deixa eu ver, 6,7449, o que eu estou dizendo é o seguinte, se você vier aqui, por exemplo, em propriedades de saturação, saturation points aqui, e colocar no lugar da entropia, ele não vai me permitir não, porque eu não tenho como colocar a entropia da mistura, deixa eu ver se eu tenho aqui, entalpia, ele só está me dando a do líquido e a do vapor, mas eu posso configurar o half prop para isso, então fica como sugestão, até buscar, você tem que mexer aqui nas opções, então, permitir a entrada da entropia da mistura, e aí, com uma única coordenada, ele dá tudo para você, inclusive o título, é possível fazer isso, o meu não está pronto, não quero perder muito tempo com isso agora, mas é só uma sugestão de exercício que eu deixo para vocês, então, obtivemos entropias e entalpias do 1, 2, 3, 4, vamos ao cálculo da eficiência, a eficiência é a soma dos trabalhos, aqui eu já coloquei de todas as turbinas, menos a soma dos trabalhos de todas as bombas, então, no caso aqui, é o ΔH na turbina, menos o ΔH na bomba, aqui eu já tirei aquela convenção de sinais, dividido pelo calor absorvido, que também é um ΔH, lembra, essa é a vantagem de trabalhar com entalpias, substituindo os números que eu obtive, eu tenho que o rendimento é 0,263, 26,3%, eu coloquei aqui do lado de novo, esse número, é o Rankine Default, o Rankine Padrão, depois a gente vai criar sofisticações no ciclo de Rankine para tentar aumentar esse rendimento, porque está bem baixo, como é que eu sei que está baixo? Por exemplo, analisando um ciclo de Carnot no mesmo ΔT, lembra, o ciclo de Carnot, ele estaria, a tampa dele estaria aqui em cima, portanto, a parte alta de temperaturas, toda essa troca de calor, toda essa absorção de calor aqui seria feita a 350, situação em que a gente tem um Epsilon aqui tendendo a 0. No caso do Rankine, não, eu tenho ΔTs grandes, repare, eu tenho 350 aqui e 233, então tem mais 100 graus aqui de diferença, isso aqui vai variando ao longo aqui e chega a 0 no ponto 3. Então, considerando essas temperaturas mínimas e máximas, então a temperatura mínima aqui de 91,7, isso sai lá das nossas consultas às tabelas eletrônicas, a temperatura máxima de 350, se nesse ΔT a gente encaixasse um ciclo de Carnot, a gente teria esse rendimento aqui, 1 menos a temperatura baixa dividido pela temperatura alta, isso em Kelvin, obviamente, porque tem que ser uma escala absoluta para essa fórmula ser verdadeira, lembra, a escala absoluta foi construída propositadamente para a gente poder calcular dessa maneira aqui, então fazendo as contas, eu sei que o rendimento de Carnot é algo como 41,5%, a gente teve 26%, que é um pouco mais do que metade desse rendimento aqui, mas, então, estamos longe do rendimento de Carnot. Então, nós vamos fazer essas várias comparações, a razão, só para ficar ainda mais claro aqui usando esse diagrama, é porque no caso do Rankine, a gente tem um ΔT diferente de zero na parte de absorção de calor, aqui embaixo ainda dá para ter um ΔT zero, teoricamente falando, porque a temperatura é constante na mudança de fase ali. Ótimo, então, só para ficar registrado, essa perda de eficiência tem a ver com a absorção de calor a baixas temperaturas, eu estou me referindo exatamente, vou voltar um slide, essa região aqui, essa região é a região responsável pela principal perda de eficiência, porque eu tenho um ΔT grande, absorver calor a baixa temperatura, então isso provoca uma redução da eficiência de conversão. Então, uma alternativa para a gente escapar um pouco desse problema é uma das primeiras variações do ciclo de Rankine que é fazer o reaquecimento do vapor. Vamos ver como é que isso funciona. No caso aqui, olhando aqui o diagrama, se o problema está justamente nesse ΔT, vamos fazer alguma coisa para tentar reduzir, se não for possível zerar esse ΔT, vamos tentar reduzi-lo. Como eu posso fazer isso? Vamos acompanhar aqui, então é igualzinho, bombeio, alta pressão, baixa temperatura, passo na caldeira, tenho aqui o vapor superaquecido na condição máxima de energia, que é por arbitragem nossa, 350 graus, 3 megapascais. O que acontece agora? Agora vem uma diferença, a gente vai expandir esse vapor numa primeira turbina, ou no primeiro estágio de uma turbina, só um parêntese, essa turbina pode e normalmente está fisicamente na mesma carcaça que essa outra turbina aqui embaixo, estão presas no mesmo eixo inclusive. Eu separei aqui só para efeito de pedagogia. Então na medida em que a gente expande aqui no primeiro estágio, a temperatura também diminui e isso a gente viu que é gerador de perdas de eficiência. Quando a gente volta lá para absorver o calor aqui, a gente tem temperaturas muito baixas. Então a ideia é fazer o seguinte, eu vou expandir isso até um patamar intermediário de pressão, vou batizar de 4 agora esse ponto, e antes de terminar a expansão, eu vou enviar de novo esse vapor para reaquecer. Então como eu já estou definindo um número arbitrário aqui, de 3 mega, eu vou expandir até 1,23 mega pascais e já já eu vou explicar esse número ele é muito importante, o valor numérico aqui ele é muito importante, mas eu não quero explicar agora porque eu escolhi esse número, eu vou explicar daqui a pouco. Suponha que eu tenha tirado da cartola esse número mágico que por acaso vai ser o ideal. Mas então a gente expande até 1,23 mega e aí reaquece, então absorve mais calor. Reaquecendo, a temperatura volta a subir, tudo bem, aí a gente expande de novo. E aí o ciclo, o resto é igualzinho. Repara que eu peguei os mesmos pontos máximo e mínimo para a gente poder fazer a comparação. no caso aqui o rendimento desse ciclo como é que ele é calculado? É o trabalho das turbinas descontado dos trabalhos das bombas, então quando eu escrevo assim 1,2,3,4,5,6 embutido nisso já está a nomenclatura, a convenção de sinais da máquina de Newcomer. Então por isso que eu estou somando todo mundo, é que eu sei que esse 1,2 aqui vai ser negativo. Se bem que é bom sempre conferir isso quando a gente vai fazer as contas. Então o que acontece? Eu ainda tenho um trabalho de bomba mas eu tenho dois trabalhos de turbina aqui. O 3,4 que é o primeiro estágio e o 5,6 que é o segundo estágio. Isso teoricamente favorece o aumento do rendimento. Porém eu tenho mais absorção de calor no denominador também. Além do 2,3 que eu tinha na versão default do ciclo de Rankine eu tenho também 4,5 esse segundo conjunto de tubos aqui e isso contribui para diminuir a eficiência. Então a questão é quem é maior do que quem se o numerador cresce mais do que o denominador e isso tem a ver com essa escolha aqui. Vai ficar claro logo em seguida. Vamos ao nosso alpinismo termodinâmico. O ciclo de Rankine fica dessa forma aqui 1,2 é igualzinho o primeiro aquecimento é igualzinho e aqui justamente a gente expandia até 88% se eu não me engano e até a pressão mínima. Agora não a gente vai expandir até uma pressão intermediária que foi arbitrada aqui mas arbitrado certinho o valor ideal. E aí a gente reaquece isobaricamente depois aí sim expande. Repara que eu chego mais próximo aqui na verdade da linha de vapor saturado. Ok? Bom nosso alpinismo termodinâmico agora eu vou mais rápido não vou ficar indo no ref prop e nas outras tabelas nossas. Ponto 1 igualzinho duas coordenadas o título líquido saturado a pressão então tiro entalpia e entropia ponto 2 igualzinho eu tenho a pressão e a entropia que é igual do ponto 2 é um bombeamento isentrop e o ponto 3 opa ponto 3 ponto 3 está aqui e também igualzinho no caso eu já abitrei a temperatura e a pressão então eu consigo tirar a entalpia e a entropia agora começa a ter um pouquinho de diferença em relação à versão default do ciclo de Rankine então a gente vai expandir até 4 isentropicamente portanto a entropia eu conheço certo? e já tem algumas coisas que vocês estão percebendo que estão diferentes essa entropia é uma das coordenadas GPS do ponto 4 a outra coordenada GPS é a pressão arbitrada ali essa pressão arbitrada porém tem alguns condicionantes aqui que eu queria mostrar com vocês porque já ficou claro se eu tenho duas coordenadas tudo bem eu consigo calcular a entropia a entropia eu já sabia mas principalmente a entalpia para eu fazer as contas mas esse condicionante é o seguinte se eu escolher essa pressão intermediária muito baixa eventualmente eu entro aqui na região de bifásico e aí eu tenho aquele problema de formação de gotas que pode causar erosão na turbina ah professor mas aqui está tendo também no outro ciclo também tinha e até era um valor excessivo mas como é o valor default eu não me preocupei mas então eu queria só dizer o seguinte essa história das gotas de erodir o material das pás é verdade porém é interessante você até ter um pouquinho digamos assim até 95% de título ok porque essas gotas realmente são muito pequenas micro gotas é uma névoa na verdade e isso contribui um pouquinho para o aumento da eficiência então esse ponto 4 aqui eventualmente eu teria vontade de defini-lo aqui alguma coisa como 95% de título isso seria um outro critério de arbitragem dessa pressão aquela pressão que me dá 95% de título mas eu vou mostrar para vocês que nesse caso eu ainda assim não tenho o melhor rendimento possível então esse nível de pressão ele resulta na verdade das inclinações relativas aqui das várias curvas principalmente de entalpia e pressão que não estão mostradas aqui as linhas de entalpia e é através de cálculos que a gente chega nesse número aqui ok então essa observação é importante é normal ter um pouco de gotas mas desde que sejam micro gotas micro gotas que eu falo mesmo é 10 a menos 6 metros milésimo de milímetro mesmo isso na verdade fisicamente é uma névoa então não tem muito problema para pá não mas aquele número que a gente tinha obtido 88% e esse é proibitivo então só estou querendo dizer que a gente deve por exemplo controlar a partir da temperatura nessa pressão a temperatura de saturação é 233,8 e que também seria uma outra maneira de controlar essa expansão ou pela pressão ou pela temperatura ótimo então fizemos o ponto 4 o ponto 5 é fácil aqui é perfeito eu tenho todos os pontos e tenho como ir sequencialmente do 1 para o 2 do 2 para o 3 então o ponto 5 eu tenho de novo temperatura e pressão tenho entalpia e entropia o ponto 6 entropia igual do ponto 5 uma expansão isentrópica e a pressão final 75 e aí a mesma coisa na verdade fica também como sugestão calcular esse título a partir desse entrando ali com as propriedades do líquido e do vapor a 75 quilopascais e essa entropia aqui que a gente sabe vocês devem obter ou esse número esse número aqui e depois esse número aqui ok H6 2.569 então fizemos o ciclo todo completamos todos os pontos vamos aos cálculos então a fórmula do rendimento é a mesma todos os trabalhos de turbina menos todos os trabalhos de bomba eu já tenho aquela convenção de sinais dividido por todos os calores absorvidos nas várias etapas de aquecimento então estão aqui as entalpias que a gente determinou e se eu não errei nenhuma conta a gente tem um rendimento de 26,8% contra 26,3% do ciclo de Rankine padrão então significando que eu estou gerando mais trabalho de turbina então estou aumentando mais essa parcela dos trabalhos das turbinas mais do que estou aumentando o calor absorvido agora observação importantíssima isso é assim porque a pressão do estágio intermediário foi arbitrada de maneira ideal se você simplesmente chutar uma pressão intermediária a chance de você obter esse pequeno ganho aqui é menor ainda zero eu diria como é então é feita essa arbitragem como é que a gente escolhe a pressão então é feita uma busca exploratória a gente vai na verdade eu não vou fazer isso hoje eu vou fazer nas aulas tutoriais no final desse módulo aqui mas o que a gente faz na verdade então é explorar eu vou definir várias temperaturas essa temperatura aqui olha vou voltar um slide dois na verdade é essa temperatura aqui então o que eu vou fazer ali para gerar aquele gráfico eu vou pegar essa temperatura ou eu poderia fazer isso variando o nível de pressão também essa pressão intermediária que eu achei mais didático variar essa pressão então eu preciso que vocês imaginem essa linha amarela subindo e descendo portanto o ponto quatro sobe e desce todos os outros permanecem o cinco muda também porque se eu subir um pouquinho ali digamos que eu expanda até aqui o ponto cinco vem parar aqui e o ponto seis eventualmente vem aqui embaixo mais ou menos então imagine essa linha subindo e descendo foi o que eu fiz ali e aí a gente calcula o rendimento pela mesma fórmula então fazendo isso a temperatura variar eu vejo que realmente eu tenho um ponto de máximo rendimento e é justamente a temperatura que corresponde àquela pressão de 1,23 megapascais que eu arbitrei então na verdade eu primeiro eu fiz o exercício de forma planilhada planilhei isso gerei esse gráfico e aí escolhi a temperatura e pressão daquele ponto intermediário para ter o máximo rendimento isso porque é muito comum a gente ter versões diferentes de um mesmo ciclo variantes de um mesmo ciclo com reaquecimento regenerativo por exemplo como a gente vai ver daqui a pouco e as pessoas compararem esses cenários eles chamam de cenários em situações não otimizadas ou comparar um numa situação otimizada e o outro numa situação não otimizada isso obviamente não é correto a gente tem que comparar as duas situações no seu melhor já que a gente quer o melhor ok vamos em frente faltou fazer uma observação aqui que isso tem a ver essa estratégia do reaquecimento tem a ver com os ciclos de gás é empregado também nos ciclos de gás que a gente viu nas aulas do ciclo de Brighton na verdade e são os pós-queimadores tem na caldeira regenerativa daquele ciclo combinado tem também mas também é comum nesses aviões a jato que tem os pós-queimadores então a estratégia é a mesma já vou mostrar ali fisicamente como é que é você tem o ciclo no caso de Brighton o ciclo de Brighton na verdade se você for olhar as transformações são exatamente as mesmas do ciclo de Rankine apenas ele não tem mudança de fase que justamente você está trabalhando com gás então o que acontece ali na expansão você não deixa expandir até o fim você simplesmente expande até um ponto intermediário depois reaquece e aí sim expande aqui e termina a exaustão é o que é feito nos motores aqui eu vou dar um zoom não sei se vocês conseguem ver em cima ali você tem o motor do avião deixa eu ver se está bem centralizado então tem o motor do avião aqui a aspiração isso aqui é um motor a jato puro não é turbo não é aquele meia calabresa meia bonsarela que eu falei então você tem aqui o compressor a câmara de combustão e aí a turbina essa turbina é só uma turbina para tirar a energia necessária aqui para para a compressão e eventualmente para gerar eletricidade para os computadores e tal um pouquinho mas é muito pouco o desprezível então aqui são os queimadores e aí vem o bocal de expansão agora olha o bocal de expansão ele tem uma região aqui cilíndrica e nessa gradezinha que está aqui é um ponto onde se injeta mais combustível para fazer esse reaquecimento final aqui tá então ele os gases expandem parcialmente aqui na turbina e também na primeira região aqui do bocal aí você tem uma nova câmara de combustão e aí o fim do bocal inclusive esse bocal aqui com essas articulações ele aumenta e diminui se adequando as condições de queima como é o caso aqui então quando você precisa de muita muita potência mesmo sacrificando a eficiência que é essa condição de decolagem ou quando vai decolar de um porta-aviões por exemplo se usa os pós-queimadores aqui já dá para ver na figura que você perde muito provavelmente perderá a eficiência e esse inclusive é uma outra sugestão de exercício que eu deixo aqui para vocês pegar aqueles ciclos de Brighton que a gente fez e considerar a adição a mais aqui de calor para fazer essa estratégia ok vamos em frente aqui eu quero falar de mais pelo menos uma aplicação do ciclo de Rankine com variantes mas eu queria falar um pouco também de outras aplicações práticas principalmente essas que envolvem demandas simultâneas de trabalho e calor calor de processo como a gente sabe porque eventualmente aquele calor rejeitado ele não é um rejeito você pode aproveitar ele no seu processo a melhor situação que eu conheço disso na verdade é uma usina de cana então eu quero falar um pouquinho perder um pouquinho de tempo ou investir um pouquinho de tempo falando das nossas usinas brasileiras porque elas são uma fonte de inspiração para esse curso aqui várias coisas que a gente vai ver ao longo do curso tem a ver com esse modelo que eu vou descrever para vocês que acreditem é um modelo nenhum país do mundo chegou em nada parecido com isso a África do Sul tem bastante cana os Estados Unidos tem cana a Austrália tem cana a Índia tem cana mas ninguém tira tanto da cana quanto nós brasileiros aqui em termos principalmente energéticos então vejam como é que é interessante esse modelo uma usina sucro energética como vem sendo chamado modernamente na verdade é uma usina solar solar ela tem então uma zona de coleta de energia que é a plantação tipicamente esses números que eu estou colocando aqui é uma usina média brasileira então algo como 30 mil hectares de plantação e as plantas são coletores solares eles coletam energia do sol e constroem essas moléculas de biomassa essas moléculas de biomassa que vão ser usadas para converter os produtos no caso açúcar etanol e eletricidade ou eletricidade vamos acompanhar o fluxo aqui então eu tenho aqui sol, água e CO2 sendo absorvido pela planta por fotossíntese na coleta eu tenho um transporte aqui médio de 500 toneladas por hora então isso aqui como eu disse é uma usina padrão essas 500 toneladas é para 30 mil hectares e essas 500 toneladas por hora tem que ser convertidas na instalação industrial nesses produtos que eu mencionei açúcar, etanol ou eletricidade aqui na verdade eu converto ou açúcar ou etanol por isso que eu coloquei dessa forma nesse processo industrial você tem a absorção de mais água isso é um calcanhar de Aquiles da nossa usina e tem a emissão de CO2 na forma de fermentação os fermentadores aqui eu já vou mostrar essa figura ampliada e também a emissão de CO2 na caldeira na queima do bagaço na caldeira para gerar essa eletricidade aqui isso não é um problema porque esse CO2 que está sendo emitido na verdade ele foi absorvido então isso tem um balanço praticamente zero só não é zero principalmente por causa dos caminhões e tratores aqui que usam diesel mas eu vou mostrar por exemplo se a gente sequestrasse isso daqui teria uma pegada negativa de carbono a nossa usina então eu tenho isso daqui como emissões eu tenho geração de resíduos sólidos isso daqui na verdade é altamente nutritivo então isso volta para o campo como fertilizante e tem também a geração de 500 metros cúbicos por hora de vinhaça isso aqui é um rio na verdade que também é aplicado no campo na forma de adubo essa operação aqui cuidado ela é antieconômica na verdade porque essa vinhaça é dessas 500 desses 500 metros cúbicos aqui é que eu fiz a conta em toneladas na verdade então dessas quase 500 toneladas de vinhaça pouco menos de uma tonelada é realmente fertilizante NPK o resto é água mesmo então o processo aqui é chamado de fertirrigação porque você está na verdade aplicando muito mais água do que nutrientes do que adubo porém você não tem o que fazer com essa vinhaça você não pode jogar no rio vai tomar uma multa danada então volta para o campo isso tem um custo para a usina isso aqui é antieconômico do ponto de vista econômico e mais e o campo essas plantas aqui quando elas absorvem quando elas crescem elas absorvem do solo alguma coisa como uma tonelada por hora então fecha direitinho aqui tem quase uma tonelada por hora de nutrientes aqui eu preciso de uma tonelada por hora então se você trouxer de volta você vai ter claro tudo isso aqui de forma muito idealizada tem mil detalhes que eu estou omitindo aqui então isso daqui se você trouxer de alguma forma para cá você permite não degradar o solo esse processo como eu disse nenhum país no mundo alcançou o que a gente alcançou a maioria dos países índia África do Sul por exemplo só produz açúcar agora que estão começando a produzir etanol e muito menos eletricidade como nós tudo isso tem uma história longa eu não poderia não tem espaço aqui nessa aula em particular para falar disso mas como eu disse isso daqui é tão avançado e já está bastante maduro aqui no Brasil que já é uma tecnologia que tem nível 9 o TRL é Technology Readiness Level 9 é o último é o mais avançado de todos e já são contratos turnkey ou chave na mão se a gente pudesse traduzir ou seja se você quer montar uma usina você faz um contrato com uma empresa fornece a terra fornece um ponto de água um ponto de luz e o tempo depois eles se dão a chave da usina para você começar a operar e sabemos até o custo isso aqui já tem um custo bastante amadurecido é alguma coisa como 200 milhões de dólares uma usina desse tipo aqui isso é mais ou menos dois aviões a 300 só para a gente ter uma ideia então esse modelo aqui é muito maduro e como eu disse para vocês esses vários processos que tem aqui são fonte de inspiração para esse curso entrando no detalhe dessa usina essa aqui é a usina vertente perto da cidade de Guaraci então ela tem assim componentes bastante interessantes aqui aqui só para mostrar para vocês já vou mostrar um diagrama a cana está chegando aqui tem a recepção então não está mostrada mas aqui no caso é um difusor para extração do caldo o caldo é extraído vem ou para a fábrica de açúcar ou para as dornas de fermentação e os destiladores para fazer o etanol então aqui a gente tem a possibilidade de fazer açúcar ou etanol e nós vamos ter uma aula sobre esses separadores esses evaporadores de caldo também sobre as colunas de destilação o bagaço o caldo vai para a fábrica de açúcar ou etanol o bagaço vem desaguado em duas moendas e sobe por essa esteira aqui e é queimado na caldeira que gera eletricidade exporta eletricidade e aqui é o ponto interessante para a aula de hoje esses tubos que estão voltando aqui isso aqui é parte daquele calor residual parte daquele calor residual que é reaproveitado no processo por exemplo para aquecer a água que vai nos difusores ou poderia ser um tandem de moendas ou por exemplo eu vou mostrar daqui a pouco pode ser o calor usado aqui nos evaporadores de caldo então todo esse calor é produzido e distribuído aos processos aqui na forma de vapor mesmo então deixa eu ver se tem mais alguma coisa é mostrar isso daqui no diagrama mesmo a foto é legal porque dá para ver fisicamente o diagrama só para mostrar uma evolução ainda maior que se pretende então por exemplo ali está o processo a recepção como eu disse a extração do caldo o caldo me perdoem aqui o inglês eu peguei essas transparências esses slides do meu curso na pós-graduação em bioenergia que em alguns anos eu dou em inglês o curso dependendo dos alunos mas então a extração do caldo o bagaço é desaguado em moendas e vai para uma caldeira para queimar produzir vapor e aí produzir eletricidade e o excedente a gente exporta aqui também eu já estou considerando a queima da palha então você pode colher a palha também e queimá-la aqui para geração de energia o caldo ele pode ou ser usado para produção de açúcar evaporação cristalização centrifugação já vou mostrar isso daqui em detalhe inclusive os melaços aqui o melaço na verdade pode e normalmente é fermentado junto com o caldo caso você derive isso aqui é uma válvula de três vias então parte do caldo você pode destinar a fermentação a produção de etanol e a vinhácea é um nutriente esse seria o processo convencional e agora eu quero mostrar algumas variações interessantes lembra que eu falei para vocês da pegada de carbono uma alternativa é você converter o seu queimador o seu boiler sua caldeira numa caldeira de oxicombustão vou voltar um slide essa caldeira convencional queima com ar produz nitrogênio CO2 e água como gases de combustão se você queimar com oxigênio puro você vai ter a produção só de CO2 e H2O H2O você pode resfriar ela condensa separa lembra que água é um calcanhar de Aquiles e vou voltar mais um slide essa caldeira aqui esse H2O que está aqui é alguma coisa como 100 toneladas por hora lembra são 500 toneladas por hora de cana chegando e você está pondo na chaminé 100 toneladas por hora então é uma caldeira convencional dessa é um umidificador de ar gigantes então uma das vantagens de fazer oxicombustão é poder recuperar a água e o CO2 se você comprimir o CO2 você produz CO2 supercrítico isso nós já vimos isso aqui tem a finalidade de armazenamento geológico por exemplo ou em vários processos químicos de extração como foi o caso da aula em que eu falei do CO2 supercrítico nesse caso então para ter a caldeira de oxicombustão você precisa de um processo para produzir o oxigênio separando o oxigênio do ar e você tem também um outro produto aqui que seria o nitrogênio isso aqui tem valor comercial nitrogênio comprimido tem valor comercial a vinhaça ela já está sendo aproveitada como fertilizante ou fertirrigação mas ela pode ser aproveitada também então você pode por exemplo através de digestão anaeróbia você fermenta o resíduo energético que tem produz metano eventualmente queima aqui na caldeira e através de um processo de separação final osmose reversa ou eu andei estudando por exemplo usar um fotobiorreator cultivar algas com isso daqui e aí você vai ter a recuperação dos nutrientes então o que você vai devolver para o campo na verdade não é a água a água é só quando está seco que você precisa pôr água no campo você vai levar só os nutrientes isso daqui é muito muito mais econômico uma outra possibilidade ainda que eu coloquei aqui que faz parte das motivações aqui desse curso eu já falei para vocês da explosão de vapor do pré-tratamento por explosão de vapor ou pré-tratamento hidrotérmico serve para isso aqui você vai pegar o bagaço vai fazer o pré-tratamento vai separar o que é fermentecível hidrolisar gerar açúcares e vai aumentar a produção de etanol e os resíduos tipicamente lignina por exemplo altíssimo valor energético você pode queimar para fazer energia então repara como esse negócio vai crescendo em complexidade e vários desses processos aqui eu vou voltar em aulas futuras por exemplo vai ter uma aula sobre o processo de evaporação de caldo aqui e a própria oxicombustão na nossa aula de primeira lei com equações químicas eu vou mostrar isso aqui para vocês em mais detalhes então eu perdi um tempinho aqui para explicar o processo porque realmente é uma grande motivação para as aulas práticas que virão entrando então em alguns dos detalhes aqui está a minha caldeira de oxicombustão aqui eu estou mostrando o processo de separação e já estou mostrando aqui aquele ciclo a gás com recuperação de calor a gente fez isso no ciclo de Brad agora repara o seguinte aqui tem uma noção isso aqui é a caldeira o ciclo e a turbina ali está exportando eletricidade para isso que eu chamo de o barramento como se fosse eletricidade mesmo o barramento esse barramento de eletricidade ele pode ser pode demandar os vários processos podem demandar a energia desse barramento energia elétrica por exemplo aqui esse compressor para fazer a extração do oxigênio a partir do ar atmosférico por exemplo a própria bomba do ciclo térmico por exemplo aqui os compressores para comprimir o CO2 para gerar o CO2 supercrítico aqui embaixo esse é um conceito que eu já estou introduzindo agora aproveitando o carreto aqui falando com vocês e o excedente a gente exporta e isso aqui gera renda para o processo existe um outro barramento aqui em construção que são os calores rejeitados está vendo aqui o calor na torre de resfriamento do ciclo termodinâmico o calor aqui do deságua lembra que eu tenho misturas de CO2 e H2O para separar a água basta resfriar a água condensa eu recupero aqui mas resfriar significa remover calor então eu tenho calor rejeitado aqui e mesma coisa aqui nesses compressores multistágio eu tenho etapas de resfriamento lembra da aula de eficiência isantrópica onde nós mostramos que o processo de compressão isotérmica é o que menos consome trabalho menos consome esse trabalho aqui então para manter a temperatura constante ou aproximadamente constante eu preciso remover calor então esses calores todos aqui é aquilo que eu falei que pode ser aproveitado no processo no caso ele pode ser aproveitado por exemplo imagina esse aqui é o meu ciclo de gás aqui com recuperação de calor e parte desse calor aqui eu posso acionar um ciclo aqui então eu já mostrei isso em outros slides então não preciso me preocupar muito com vocês então o calor rejeitado no ciclo a gás ali em cima aliás esse calor ele vem daqui onde eu desenhei só nesse trecho aqui do 6-1 então esse calor aqui pode ser usado para esquentar ali ou pelo menos parcialmente provavelmente você vai precisar de uma outra fonte de calor para fazer essa troca ou vai depender da implementação na verdade isso aqui a gente vai ver na aula de ciclos avançados e aqui já apareceu um interessante que é um ciclo chamado de transcrítico porque parte do ciclo é subcrítico e parte é supercrítico então aqui nessa transformação ali desce de supercrítico para subcrítico e aqui vice-versa ok então são as várias implementações possíveis no caso da parte de potência na parte ali dos processos de evaporação aqui só para a gente voltar esses são os evaporadores de caldo a centrífuga eu vou voltar ali no slide essa figura que eu estou mostrando está aqui os evaporadores de caldo a parte do açúcar propriamente e aí não está mostrando aqui as centrífugas deixa eu voltar ali onde eu estava opa então eu estou mostrando isso para vocês então olha só aqui aquele barramento térmico do slide anterior e eu vou usar parte desse calor na forma de vapor para fazer a evaporação do caldo o caldo ele está chegando aqui com uma baixa concentração de açúcar e você através de evaporações sucessivas vai ter no final aqui um caldo com uma alta concentração de açúcar nós vamos ter uma aula só sobre isso eventualmente você precisa de energia elétrica para bombear o caldo o caldo está aqui nessa seta preta então na saída aqui faltou a última tem um caldo a alta concentração e isso daqui pegando aquela energia térmica residual aqui também eventualmente eu tenho energia aqui para cristalização energia elétrica para centrifugação também não vou entrar muito no detalhe aqui agora sim eu vou algumas definições de trabalho então lembra a nossa usina como um todo ela continua tudo é governado pela primeira lei pela segunda lei então a nossa usina como um todo tem um ciclo térmico desse parte desse ciclo térmico ou esse ciclo térmico está mostrado aqui a caldeira a turbina a torre de resfriamento e a bomba então parte do circuito está mostrado aqui parte do circuito global o circuito térmico é tudo isso daqui agora lembra que eu falei para vocês que eu estou focando em aplicações que envolvem uso de calor também e a minha definição de rendimento termodinâmico não envolve o aproveitamento desse calor então a gente vai mudar um pouquinho essa definição para poder quantificar isso daqui como é que é o caso aqui pegando os evaporadores de caldo como exemplo vale um zoom ali né deixa eu ver perdi aqui meus comandos de tecla opa aí pessoal me atrapalhei na pilotagem aqui então deixa eu voltar perdoem escapou a marcha isso aqui se fosse um carro com marcha tinha escapado a marcha eu dei um comando errado de tecla e mudei de dimensão então imagina que eu esteja aqui olhando os evaporadores de caldo o caldo está vindo aqui por baixo ele passa nos vários efeitos ali sai com alta concentração de açúcar depois a gente vai ver isso aqui em detalhes mas imagina então esse primeiro efeito esse primeiro estágio ele recebe um pouco de vapor cede o calor então esse vapor condensa e esse calor da condensação do vapor serve para evaporar o caldo que está ali dentro desse efeito aqui então aqui eu tenho formação de vapor d'água e aqui caldo ligeiramente concentrado o vapor d'água formado na evaporação do caldo eventualmente é condensado no estágio seguinte liberando mais calor ainda e concentrando mais ainda o caldo e assim sucessivamente mas você precisa desse V0 aqui de calor esse V0 é vapor mesmo então você vai obter esse vapor aqui então ali na saída da turbina você pode desviar parte do calor do vapor aqui pode ser vapor saturado que iria para a torre de resfriamento parte dele você desvia para condensar ou para em vez de condensar na torre aqui condensa no primeiro efeito isso aqui tipicamente está próximo de 100 graus e aí o primeiro efeito você pode trabalhar com uma temperatura um pouco mais baixa por exemplo então o fato é o seguinte esse vapor saturado vem e volta condensado e se junta com o excedente de vapor que voltou para condensar aqui na torre de resfriamento eventualmente 100% desse seu vapor é usado ali não só nesse mas nos outros processos de forma que a vazão do ciclo aqui tem um errinho aqui a vazão do ciclo não tem essa não tem essa esse mais aqui então eu tenho uma vazão total do ciclo aqui da qual eu subtraio o que eu estou chamando de vazão de vapor de processo esses números vão aparecer no slide seguinte então eu vou definir agora sim uma eficiência de cogeração que não é essa eficiência de segunda lei apenas eu vou pensar naquela ideia de aquilo que se quer por aquilo que se paga eu pago aqui no caso o combustível queimado na caldeira então o denominador permanece inalterado o numerador é que muda por quê? porque eu quero o trabalho líquido mas eu também quero o calor de processo como eu mostrei no slide anterior por exemplo para evaporar o carro então colocando ali a nomenclatura que a gente definiu certo aqui é o trabalho líquido é o trabalho de compressão o trabalho produzido na turbina menos o trabalho de compressão mais a vazão o delta H obtido ali no aquecimento do caldo vou voltar um slide esse M processo delta H é isso aqui deixa eu voltar M processo delta H M processo é a vazão de processo o delta H é o mesmo de 4 para 1 então aqui entra no estado 4 e sai no estado 1 e volta a misturar ali então isso daqui soma no numerador isso tem que ser menor ou igual a 1 na verdade se eu tiver 100% do vapor sendo desviado para o processo ou seja sendo condensado no processo vou voltar de novo pessoal se eu não se eu descartar se 100% do processo fizer o trabalho de condensar o vapor então essa vazão aqui é zero e essa vazão aqui é igual a própria vazão do ciclo nesse caso eu tenho que a eficiência de cogeração é 1 agora cuidado essa eficiência de cogeração é uma definição digamos não termodinâmica que tem uma teoria termodinâmica por trás ou leis termodinâmicas por trás é uma definição conveniente para a gente aproveitar ou considerar o aproveitamento dessa parcela aqui por exemplo principalmente na Europa aliás na Europa no Brasil não tem esse mecanismo dependendo do seu projeto se você alcançar eficiências de cogeração de um certo limite alguma coisa como 75% você faz jus a financiamentos com juros subsidiados isso na Europa então esse número como ele reflete uma conveniência no caso melhor aproveitamento inclusive do resíduo térmico esse número ele é importante porque ele acaba inclusive sendo usado para a obtenção desses financiamentos como eu mostrei para vocês certo vamos em frente então deixa eu controlar meu tempo está ok manutenção da voz vamos então criar um exemplo em cima dessa ideia aqui que é o Rankine com aquecimento regenerativo então como vai ser esse meu ciclo esse vai ser legal porque vai me dar oportunidade de mostrar alguma coisa com relação a segunda lei mas o fato é que eu vou de alguma maneira usar parte do vapor ali para fazer para fazer coisas como eu estou mostrando aqui vamos seguir aqui então ponto de mínimo energético bombeio até uma pressão intermediária lembra no Rankine com reaquecimento simples eu já bombeava até o nível máximo de pressão aqui não eu vou bombear até o nível de pressão intermediário que é aquele meu nível de 1,23 megapascais e vou injetar aqui eu tenho líquido comprimido nessa pressão aqui mas uma temperatura baixa que é temperatura muito próxima aqui da temperatura 1 e vou entrar esse líquido aqui numa câmara de mistura que vai misturar com vapor ali vindo de 6 mas eu já vou explicar e depois de misturado eu tenho o líquido ligeiramente aquecido eu vou terminar o bombeio e aí aqueço na caldeira aqui eu tenho o meu máximo energético que é o mesmo para todos os casos que eu estou analisando a 350 graus 3 megapascais vou expandir isso no primeiro estágio até aquela pressão intermediária e agora sim a diferença aqui eu vou sangrar um pouco do vapor para a aplicação no processo no caso aqui o meu processo é simplesmente esse aquecimento do líquido que estava vindo aqui isso aqui a gente chama de aquecimento por borbotagem o termo correto é esse e eu tenho certeza que vocês já viram isso sabe quando você vai na padaria e pede para tomar um leite quente pede para esquentar o leite que o funcionário vai lá e esquenta o leite naquela máquina de fazer café expresso a máquina de fazer café expresso tem um bico de vapor do lado e o funcionário borbulha vapor d'água aquecido dentro do leite então esse é um aquecimento chamado por borbotagem exatamente isso então você tem água fria entrando aqui vapor superaquecido vindo daqui não é tão superaquecido quanto em 5 mas ainda é superaquecido então você borbulha isso daqui e aquece aumenta a temperatura então esse sangramento aqui é para simular um pouco aquela situação de de aquecimento de uso de vapor de processo na verdade uma usina dessa tem vários digamos vários sangramentos de vapores a várias pressões a várias temperaturas mesmo porque você precisa de calor a diferentes temperaturas eu criei uma situação hiper simplificada aqui por pedagogia aquilo que você não usou no processo que no caso é o pré-aquecimento você vai termina de expandir e aí o restante volta na torre de resfriamento aqui uma nomenclatura a vazão que está entrando aqui é M e esse parâmetro Y é um parâmetro de proporcionalidade Y quilos por segundo vão para a expansão e 1 menos Y quilos por segundo vão para a borbotagem para o aquecimento o nome bonito aquecimento regenerativo ok então esse é o modelo que a gente vai estudar e aqui o que a gente tem em termos de eficiência o calor absorvido continua o mesmo eu tenho um estágio só de aquecimento porém agora eu tenho duas turbinas e duas bombas ou duas bombas e duas turbinas aqui é isso que eu vou considerar e agora é aquele alpinismo vamos determinar todos os estados aqui é interessante esse exemplo porque eu tenho na verdade um problema de mistura e até agora a gente não viu misturas e lembra mistura na nossa aula de entropia é uma daquelas irreversibilidades geradoras de entropia guarde essa afirmação daqui a pouco eu vou voltar nela vou fazer uma pergunta para você vamos ver se você guarda essa informação então vamos começar ponto 1 é igualzinho ponto 2 e aí eu vou mostrar a mistura a mistura é o seguinte do ponto 1 ao 2 eu faço aquela primeira compressão isentrópico primeiro bombeamento isentrópico cheguei nesse ponto 2 deixa eu voltar deixa eu ver um slide 2 então é a entrada aqui no misturador 3 é a saída 6 é a outra entrada então marquem isso 2 é a entrada do misturador 6 é aquele vapor superaquecido no primeiro estágio de descompressão e aí eu vou misturar imagina que eu tenho uma quantidade de vapor no estado 6 e líquido no estado 2 eu vou misturar isso e vai gerar o estado 3 o estado 3 vou voltar um slide é a saída aqui do misturador então o processo de mistura é realmente a gente vai usar a primeira lei da termodinâmica para calcular mas é exatamente isso é como se houvesse uma transformação pegando o estado 6 e levando até o estado 3 e a mesma coisa uma transformação pegando 2 e levando até o estado 3 que aí é o estado resultante dessa mistura ou seja 2 misturado com 6 dá 3 é por isso que eu desenhei pontilhado e até em uma coisa diferente porque isso aqui é simplesmente um processo de mistura e aí bombeia na segunda bomba e aí o resto é igualzinho e eu mantive ali aquele nível intermediário aquela temperatura para poder comparar os ciclos então vamos lá agora sim ao nosso alpinismo o estado 1 é a mesma coisa não muda nada o estado 2 é a mesma coisa não muda nada esses valores inclusive são os mesmos aí o estado 4 seria esse estado o 3 e o 4 na verdade ele sai das variáveis de mistura porém para calcular a parte da mistura eu preciso do estado 6 o 2 eu já tenho mas o 6 eu preciso então vamos deixar isso aqui provisoriamente de lado vamos pular um grampo desses aqui e tentar alcançar um outro para depois a gente voltar e determinar aqui o 3 e 4 porque eu vou precisar deles para fazer o cálculo da eficiência então vamos para o próximo ponto porque esse eu tenho o ponto 5 é o máximo energético 350 graus 3 megapascais eu tenho o ponto 6 na verdade é o próximo slide idem porque ele está a mesma entropia de 5 e o ponto 7 também é o termina expansão tudo isso daqui eu acredito que não tenha problema porque a gente já fez nos slides anteriores agora sim vamos a parte da mistura porque eu já obtive o 6 o cálculo do estado 3 que é o estado da mistura ele envolve vamos usar um termo inventar um termo o misturamento da água comprimida do líquido comprimido que vem no estado 2 e a gente já tem o estado 2 e a vazão ali é y vezes m talvez você tenha dúvida nisso eu vou voltar no diagrama lá atrás então aqui ó a água que está entrando em 2 é está vendo y vezes m passa aqui na turbina torre então y vezes m entrando a água o vapor que está entrando para a borbotagem é 1 menos y vezes m e aí a soma é m é 1 menos y vezes m mais y cancela o y dá m simplesmente então é isso que eu vou fazer na verdade eu vou fazer o seguinte eu vou criar um volume de controle que é essa câmara de mistura aqui e vou escrever a primeira lei está escrita aqui do lado não tem calor não tem trabalho envolvidos supostamente está isolado termicamente não tem nenhuma não tem nenhuma fronteira móvel portanto não tem trabalho e só tem a mistura então está escrita aqui a equação a entalpia resultante é a soma das entalpias que estão entrando então está entrando do lado da borbotagem 1 menos y vezes 6 aqui eu já cancelei o m vocês já perceberam isso então 1 menos y vezes o h6 mais y vezes o h2 com um condicionante aqui esse h3 tem que ser maior que o líquido saturado isso aqui é semelhante àquela história da turbina lá para vocês mas é só um condicionante no caso aqui então eu tenho que eu posso determinar o h3 dessa maneira fazendo essa soma e arbitrando o y e aí eu consigo determinar o s3 para aí determinar o s4 por quê? porque s3 vai ser igual a s4 e o s3 eu vou poder determinar por quê? porque do ponto 3 eu já conheço a pressão são os meus parâmetros de projeto eu já conheço a pressão que eu arbitrei aquela pressão intermediária e o y eu vou eu vou arbitrar um valor de y que são parâmetros do projeto então eu estou arbitrando 98% esse 12.31 bar é aquela arbitragem que vem do Rankine com aquele ciclo intermediário então estou mantendo o mesmo nível de pressão 1.23 megapascais esse 98% para o y eu arbitrei só para gerar um número mesmo então fazendo isso o que eu tenho? o H3 aplicando essa fórmula aqui eu tenho que o H3 é 435 e aí calculando o s3 em função da pressão é P3 que é essa pressão e do H3 que eu determinei em cima aqui eu calculo 1.3486 agora um negócio extremamente interessante eu posso usar essa mesma fórmula aqui para calcular a entropia como está mostrado aqui dizer que a entropia é a soma ponderada aqui da S6 com a S2 repara dá uma vontade louca de fazer isso por quê? porque não porque isso daqui vem do quê? vem da conservação de energia entalpia é uma energia é a energia interna mais o trabalho de fluxo por isso que é válido escrever isso daqui agora isso daqui não é válido por quê? porque isso daqui não vem não vem não existe uma lei de conservação de entropia quando a gente escreve o que seria o inventário de entropia para fechar o inventário eu tenho que botar um termo de geração de entropia isso a gente viu nas aulas lá sobre entropia vamos voltar a fazer esse tipo de análise entrópica e exergética e aí vai ter os termos de geração agora se eu fizer essa conta aqui repare se eu fizer essa conta essa conta está feita aqui embaixo 1 menos 0,98 6,74 mais 0,98 vezes 1,2132 dá 1,324 isso daqui é menor do que a entropia que eu calculei usando a equação de estado o que aconteceu? por que a entropia real do ponto 3 é maior do que a entropia digamos assim de mistura porque justamente mistura é um processo que gera irreversibilidade é um daquelas daqueles fenômenos que gera irreversibilidade atrito troca de calor com delta T finito reação química mistura mistura é o caso aqui então esse processo aqui ele é um gerador de entropia e essa diferença a gente já está vendo aqui aparecer então muito cuidado dá uma vontade louca de fazer essa equação mas ela não é verdadeira é importante destacar isso para vocês até porque a diferença é pequena correto? vamos em frente então com isso a gente tem todos os números e aí eu consigo terminar o meu alpinismo aqui colocar o último grampo que a gente tinha pulado então com a pressão P4 aqui de 3 megapascais e o S4 que vem do S3 que eu acabei de calcular eu calculo finalmente o H4 agora eu tenho todos os H's e posso fazer as contas as contas estão feitas rapidamente aqui aqui a definição do trabalho do rendimento os trabalhos das turbinas menos os trabalhos das bombas dividido pelos calores absorvidos colocando tudo em função das entalpias que a gente tem e aqui obviamente eu vou cancelar o M estou usando o parâmetro Y eu tenho essa fórmula aqui para o cálculo do rendimento que eu deixo como como sugestão vocês refazerem essas contas aqui mas refazendo a conta esse aquecimento nos dá um rendimento de 26,1% e aí é aquele problema eu tenho aqui lembra o Rankine o Carnot puro alguma coisa como 45% o Rankine Default 26,3% e o Rankine com reaquecimento 26,8% e esse daqui ficou pior na verdade 26,1% ficou pior até do que o Rankine Default por quê? porque justamente eu vou voltar um slide você tem ou melhor dois você tem entre outras coisas você tem geração de entropia nesse processo e isso acabou penalizando o eventual ganho que você teria você acabou não tendo mas tem uma outra observação importante é aquilo que eu falei as configurações elas devem ser comparadas na sua forma otimizada esse Y aqui eu chutei tirei da manga 0,98 e deu um rendimento pior será que outros rendimentos dariam perdão outras frações Y dariam outros rendimentos eventualmente melhores do que esse também eu deixo como sugestão para vocês gerarem uma planilha na verdade simplesmente fazer um gráfico desse rendimento eta em função da coordenada Y daquela fração Y que a gente destina ao reaquecimento regenerativo ou por borbotagem como eu falei para vocês a explicação no gráfico acho que até um pouco mais rica ela é o seguinte o que eu estou ganhando e o que eu estou perdendo o ciclo de Rankine Defoe estaria aqui nesse envelope externo o que eu estou fazendo é pegar um pouco do vapor sangrar aqui portanto o que eu tenho para produzir trabalho nessa região baixa aqui é um pouco menos a vazão que eu tenho para gerar trabalho nessa expansão é M e a vazão que eu tenho para gerar trabalho nessa expansão final aqui é Y vezes M portanto eu tenho um decréscimo de trabalho proporcional ao Y isso então é negativo o trabalho diminui no numerador porém o trabalho da bomba duas coisas diminuem aqui na verdade quando eu faço isso porque como eu pré-aqueço esse material então eu tenho uma diferença de ΔQ correspondente a esse aquecimento que eu achurei que eu teria na versão normal do ciclo de Rankine então poderia ser interessante quer dizer essa diferença essa diminuição poderia ser muito pequena e levar um aumento ou uma diminuição maior ainda do trabalho levando a um aumento da eficiência na verdade aconteceu exatamente o oposto eu diminui muito mais o trabalho do que eu diminui o calor absorvido aqui porém isso para aquele 0,98 de fração Y ali aí a pergunta que eu coloquei será que existe um número que dá um rendimento maior eu vou deixar isso como sugestão mas eu já vou dar um caminho quando você faz isso se você desviar mais água mais vapor para borbotagem você vai ter um processo de mistura mais intenso ainda portanto mais geração de entropia se vocês fizerem essa sugestão que eu falei aqui para vocês fazer um gráfico de eta em função de Y vocês vão talvez ter um resultado talvez não vão ter um resultado que reflete exatamente isso que eu falei mais vapor na borbotagem mais geração de entropia não vou falar mais porque eu quero deixar a sugestão para vocês então aqui está a explicação e agora com isso eu termino a aula de hoje já que a gente fez tanto alpinismo então eu termino com essa imagem impressionante aqui da Monique Forrestier uma escaladora de rocha e aí dá para ver direitinho aqui as seguranças e ela não vai cair não se ela cair ela vai balançar um pouquinho espero que vocês tenham aproveitado essa aula fico à disposição e até a próxima pessoal Música 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 Música